Sandro, me diga uma coisa, tá com saudade de viajar, de curtir com a família, passear? Olha, faz tempo, viu, Roberto? Faz tempo que a gente não viaja, não aproveita, até porque não dá, né? A gente tem que ter essa consciência, evitar, ter o bom senso de evitar viajar nesse momento de pandemia. Agora, com a retomada, a vacinação, tá ficando mais seguro, né? Com o avanço da vacinação, o setor de turismo tem retomado os trabalhos aos pouquinhos. E as viagens dentro do país têm sido as mais procuradas. México, África do Sul, Rússia, Egito. As lembranças estão por toda casa. A Camila já visitou 32 países mundo afora. Viajar sempre foi uma paixão da arquiteta. Graças a Deus, na minha profissão, consigo intercalar bem, assim, as viagens, né? Eu já viajava uma média de três a quatro viagens por ano para fora, para conhecer mais países e, às vezes, voltar para os que eu já tinha gostado, para os lugares que eu já tinha gostado. Então, assim, dá para mesclar bem a parte, assim, de viagem e trabalho. Mas veio a pandemia e ela ficou longos meses sem sair de casa. Teve, inclusive, de cancelar uma viagem para a Europa. E agora está se preparando para viajar aqui mesmo pelo Brasil. No final do ano passado, eu fui para Angra dos Reis. Então, fiquei, acho que, de fevereiro até dezembro. Que daí eu tive que ficar em casa e me adaptar de novo. E depois disso, fui para Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Foi muito bacana também. Para ir para o Rio de Janeiro. Daí a gente acabou viajando mais aqui pertinho, aqui dentro do país, para matar a vontade de viajar. Com o avanço da vacinação, agências de viagens perceberam clientes mais otimistas com o turismo. Nesta agência em Maringá, o pessoal teve muito trabalho durante a pandemia para remarcar as viagens. Algumas, bem mais de uma vez. Vários casos já foram remarcados uma, duas, três, até quatro vezes. Então, o trabalho está sendo feito muito em cima de remarcações ainda. Mas, já, esse mês, já observamos uma recuperação pequena, mas, sim. No mês de julho, já tem aumento de 30% nas vendas em relação a 2020. Esse movimento nas agências de viagem, que vem aumentando gradativamente, já com bons sinais, nesse mês de julho, não são só para remarcação de viagens, não. Novos pacotes estão sendo procurados. Para o final desse ano, também já pensando em 2022. Como o Brasil possui restrição em vários países por conta da pandemia da Covid-19, muitos destinos escolhidos estão aqui mesmo, dentro do Brasil. O Nordeste, para esse final de ano e o ano que vem. E os resorts, que tem uma boa procura também. Foi uma tendência de alta muito grande para resorts. Aos poucos, a vacinação avança. O vírus vai sendo vencido e a vida vai voltando à normalidade. Viajar enriquece, engrandece e lava a alma, né? Oi, como lava, hein? Que vontade. Lava, encharca, encharca e tira todas as impurezas. É, a gente viu aí, né, que o movimento nas agências de viagens está aumentando. Muita gente querendo sair de Maringá, Brasil, mundo afora, né? Mas e o inverso? Será que tem movimento de pessoas vindo para Maringá? Vamos saber com a Aline Ribeiro. A Aline que está ao vivo, conversa agora com a gente. Aline, a gente sabe que Maringá tem o turismo de negócios, né? Maringá acabou se transformando num polo de turismo de negócios. E é muito forte. Esse é um setor que foi muito afetado pela pandemia. Já existe aí algum sinal de recuperação? Oi, Sandro, Roberta, boa tarde pra vocês e pra todo mundo que está acompanhando o Tribuna. É, Maringá tem essa característica, né, desse turismo de negócios. Vamos saber do Michel, que é vice-presidente do convention aqui em Maringá. Michel, o Sandro fez uma pergunta e eu acho que é o que todo mundo gostaria de falar, assim, não, está voltando sim, está muito bem. Mas qual que é a realidade de vocês hoje com esse evento, com esse turismo de negócios aqui em Maringá? Já está dando sinais aí de recuperação? Está indo bem? Tem uma boa expectativa? Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu falo aqui como organizador de eventos, né. A nossa expectativa para o segundo semestre é muito positiva, principalmente nos últimos meses do ano. Nós temos acompanhado outros estados, né, outros centros de eventos de outras estades e as agendas têm ficado cada vez mais concorridas. Visto o acúmulo também de eventos que nós tivemos, tanto do ano passado, né, que não foram realizadas, como os eventos que já estavam formados para esse ano. Então, a expectativa é que todos esses eventos corporativos, empresariais, congressos, convenções, de fato aconteçam. Aqui em Maringá nós temos uma característica que foi um grande diferencial, porque nós temos grandes empresas aqui que realizam seus congressos, suas convenções, e que o ano passado deixaram de realizar de forma presencial. E muitas delas ainda estão para anunciar as suas datas desse ano, apenas aguardando os sinais dessa recuperação econômica desse setor. Então, assim que firmar, eu tenho certeza que muitas delas já vão começar a validar as suas datas, assim como muitas já deixaram pré-bloqueadas agendas de espaços de eventos. E, Michel, claro, vocês dependem muito dos protocolos, dependem muito de tudo que solta o governo, tanto municipal quanto estadual. E, assim, tem uma data, vocês estão planejando já, tem um planejamento fixo com datas para a retomada acontecer aqui em Maringá? O que nós temos visto é que o município tem seguido os indicadores com relação à proliferação da pandemia e à propagação da pandemia. E esses indicadores são os que têm dado esperança para o setor, para esse setor econômico poder se movimentar. A gente vê, por exemplo, as vendas do mês de outubro em diante, muito concorridas. Isso é reflexo do que nós temos acompanhado com o número de contaminados que tem abaixado no município, o controle da pandemia. E isso tudo a gente, inclusive, reforça o pedido para a população para que todos façam a sua parte e contribuam com a contenção da pandemia aqui no nosso município. Porque é isso que vai ajudar todos os setores que sofrem tanto no ano passado consigam voltar e retomar aos poucos os negócios. E, Michel, vocês estão retomando aos poucos, estão contratando. Qual que é a realidade nesse sentido? Nós temos agendas já definidas para os últimos meses. É óbvio que tem muitos eventos que ainda estão, de uma certa forma, inseguros com relação à quantidade de pessoas que vão ser permitidas aqui no município. Então, nós temos tentado acompanhar muito os decretos de outras cidades. As contratações, elas sim vão retomar. Nós entendemos também que várias empresas sofreram muito durante a pandemia, então a mão de obra também vai ser muito escassa. Então, é importante que as empresas, nesse momento, se preparem para esse momento de retomada. Comecem a formar a equipe, comecem a recrutar novamente as pessoas e que o mercado esteja preparado para essa vinda, para essa retomada desses eventos aqui na cidade. Como você comentou, o Mangá tem um perfil de turismo de eventos de negócios, o turismo de negócios aqui no município. Então, nós temos boas estruturas, bons centros de eventos, ótimos fornecedores e todos eles precisam estar firmes para quando esses eventos começarem a aparecer novamente. Então, falando desse pessoal que aguarda muito esse turismo de negócios, essa retomada, o setor hoteleiro poderia ser um termômetro, né? Porque hoje a gente não tem nenhum grande evento na cidade, né? Então, eles estão parados, né? Como que está esse setor também, o setor hoteleiro? Eles sofreram muito durante a pandemia e estão sofrendo muito, né? O setor hoteleiro aqui em Maringá, ele também vivia muito desse turismo de negócios, então ele também foi muito impactado. Nós temos diferentes perfis de hotéis aqui na cidade, então por isso que não é unânime a fala de todos eles com relação a essa retomada, porque tem hotéis que, de fato, são mais executivos, hotéis que recebem o público mais na época de eventos, para um público que vem para os eventos, então é muito diferente o perfil. Mas eu tenho certeza que isso vai resgatar em toda a rede hoteleira aqui do nosso município. Nós temos redes de hotéis que, inclusive, estão aguardando essa retomada para poder fazer as suas inaugurações. Então, eu acho que além de tudo isso, né? Maringá tem explorado outras frentes do turismo, tem tentado se fortalecer com outras frentes. A gente tem visto pequenas hospedagens que surgiram nessa pandemia, turismos que foram direcionados mais para o agro ou para o rural. Então, isso não deixa de ter sido um fortalecimento de todo o trade turístico. Agora, cabe a todos nós, de fato, trabalharmos em conjunto para manter todas essas riquezas turísticas que Maringá foi adquirindo no decorrer da pandemia. Michel, muito obrigada por participar com a gente. Então, fica a expectativa a esses segundos semestres. Sandro, Roberta. Obrigada, Lili. Tomara que retome, retome com toda a força para trazer os empregos, porque não é só o setor hoteleiro, você acaba tendo reflexo no setor de alimentação, no setor de transporte, com aplicativos, táxi, movimenta todo mundo.